Olá meus amores, vamos para uma make narrada no Repare a Cara, tá bom? Vamos lá, vamos de sério com essa cara de quem não dormiu a noite, não dormiu realmente, fica levantar às seis para fazer maquiagem para vocês, porque quem vocês merece, com essa cara de monstro, vamos lá passar o nosso sério, enfiar o dedo no olho, como sempre. Passamos o sério em todo o rosto, fazendo movimentos circulares agressivamente no rosto, porque desse jeito a menina não é nada delicada, passa no pescoço e faz o que? E se inscreve no canal porque a cara está feia, mas dá like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa esta bendita sineta e vamos lá para o Prime. Não me segue no Instagram? Tá perdendo tempo, né? Vamos lá, segue ali no Instagram, que é o Luli.bonita e vamos passar o Prime no rosto, fazendo movimentos circulares igual o sério, esfrega bem para tirar toda a crocha da cara, porque foi isso que eu fiz, esfreguei bem, com vontade de ser feliz, a gente esfregou o Prime, né? Vamos lá agora para a nossa base. Coloquei, consertei a tiara porque estava caindo e hoje eu não vim de touca, porque eu cansei dos comentários do último vídeo e resolvi vir sem touca. Vamos de base, passamos a bazeta aí na cara, vamos rebocar a cara e, claro, né? Dosando a quantidade da base para não ficar com aquela cara de laranja, né? Porque essa base minha, ave maria, até agora eu não troquei de base, por quê? Porque eu não tenho dinheiro só no final do mês para eu ir comprar uma base ideal para o meu rosto. Enquanto isso, a gente continua usando essa base alaranjada, que mesmo ela sendo alaranjada a gente consegue aí usar esta bagaça, né? Só ter controle aí na parte. Aí eu tentei mostrar para vocês como é que ficou a diferença de um lado com base, outro lado sem base e o lado de cá foi o lado que eu mais agerei na base e foi esse lado. Não adianta você colocar aos poucos que você exagera na bagaça da base do outro lado. É, quando você não dorme fica assim, meia desorientada nesta brincadeira, né? Passamos a bazeta aí na cara, né? Tentando rebocar e tudo, botei outra mão, fui batendo, dando batidinhas, né? E para intercalar a base toda no rostozinho, passamos na pálpebra para ajudar a fixar mais a sobrancelha. Olha, a sombra, eu ainda não dormi, tá? E vamos com lá, eu passei aqui porque eu vi que estava sem base, por isso que eu passei no queixo, tá? Vamos lá com a esponjinha úmida, dar batidinhas aí nessa base aí, para ela ficar um pouco meio a velodélvis, é neste nível, né? Dar batidinha com a esponja na base, eu estou falando dormindo. E vamos lá, vamos lá, vamos lá, né? Tinha um cabelo no olho, é o cabelo do pincel que saiu, estava me incomodando no meu olho. E toda mão que eu passava a esponja, eu via que tinha um cabelo, eu ia lá, futucava, 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 até conseguir tirar este bendito cabelo do olho. O pelinho insuportável, né? E vamos com a nossa paletinha de pó, que eu acabei derrubando a esponja no chão, tive que dar um pause para poder pegar a esponja depois. Vamos lá fazer o nosso contorno, biquinho de peixe. Nem precisa, né? Porque a pessoa já é bicuda de vida, então não precisa fazer bico, mas mesmo assim ainda faço aquele biquinho de peixe horrível. Vamos fazendo o contorno de um lado, o contorno de outro, e depois eu percebi que o lado ficou mais marcado que o outro, mas aí eu fui lá, poli, 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 e saiu, né? Vamos esconder a papada aí com o contorno. É claro, né, que tem papada, esconde com o contorno, né? Eu tenho papada. Até a Agatha está com papada, né? Minha mãe fala que eu não tenho pescoço, a Agatha também não tem pescoço. Mas vamos lá. Tirei lá o excesso lá do contorno lá com o pincel. Bonitinho, lindinho. Vamos lá pegar a nossa esponja que caiu no chão. Já peguei de volta. Eu tenho que tomar vergonha na cara e comprar esponja. Na verdade, tenho que tomar vergonha na cara, fazer uma lista do que eu preciso para votar com as maquiagens para vocês e comprar, né? Porque eu me lembro de comprar uma coisa, não esqueço de comprar outra. Fui passando com a esponjinha do jeito que eu gosto de fazer, tá? Primeiro eu passo o pó com a esponja, direitinho, bonitinho. E depois eu venho com o pincel de pó para poder polir esse todo o pó no rosto, né? Porque a gente é na base do polimento. A gente vai polindo aí, né? E o legal é que mesmo com a base sendo laranja, eu consigo tirar um pouco mais o alaranjado da base com o pó, né? E a pessoa não é nada profissional de maquiagem, mas a gente faz, tenta e dá certo. Vamos lá para o nosso blush. Eu tenho que trazer uma maquiagem só com essa paleta. E hoje eu fiz a maquiagem rosa, mas não usei essa paleta, tá? Vamos lá de blush na sobrancelha. A gente dá uma risadinha para poder aparecer mais a bochecha, né? E eu pensei que eu tinha exagerado no brush, mas não. Deu tudo certo. Vamos que vamos agora com o nosso batom. E eu escolhi usar esse batom. Ele é um pouco rosinha, misturado com o roxinho, mas ele é um rosinha bem bonitinho, tá? Não é tão roxo assim, não. Ele é bonitinho e ele é mate. Ele seca rápido que para tirar dá trabalho, tá? E vamos lá. Passa ali batom nesse beço, meu amor. Destaca o beço. Você tem bocão. Então destaca esse bocão, né? Vamos lá com a nossa paleta. Gente, essa maquiagem eu tinha feito em outro vídeo, tá? Mas como eu não gravei, eu reproduzi ela para vocês em vídeo, tá? Porque eu fiz o outro vídeo, né? Eu fiz uns vídeos essa semana que eu soltei, mas não reproduzi a maquiagem, né? Não tinha gravado. E como eu aproveitei que eu estava me maquiando, eu peguei e fui e gravei. Aí eu fui colocando a sombra rosa na... depositando na pálpebra. e levando para o côncavo para espumar. Espumar não, gente. Esfumar, né? Debaixo desse ossinho que a gente tem no olho, que a gente esfuma a sombra, né? E agora eu vim com o Prime seco, que só ele. Eu estava procurando qual é a paleta que tinha o Prime. Peguei a primeira, não acertei. Fui lá agora com o Prime seco, que só ele. Estava seco o bichinho. E passei na parte onde eu ia depositar a outra cor de sombra, que eu acho que é um lilásinho com um pequeno brilho. Aí eu fui passando, depositando e arrastando até um pouquinho onde se encontra a sombra rosa. A gente vai depositando bonitinho aí. Arrasta, deposita, arrasta, deposita. Depois a gente veio com aquele nosso pincel sujo, que a gente esfumou a sombra rosa. E une essas duas sombras, né? Vai fazendo um movimento até que suma aquela marcação de uma sombra para a outra. E eu não contente com isso. Estava boa demais essa maquiagem. Foi essa aí que eu usei no outro vídeo. Eu achei de colocar uma sombra preta. Aí eu percebi que o olho ficou mais com sombra preta do que o outro, mas no final deu tudo certo, né? A gente tentou, tentei corrigir, mas não deu. Passei a sombra preta bem no cantinho do olho e fui esfumando levemente para cima, né? Era só mesmo para destacar, só essa pontinha preta do olho, mas fazer o quê, né? Vamos lá. Depois disso, a gente vai agora passar uma sombra mais cara. E nisso eu procurando pincel, porque é muito pincel, gente. Então eu estava procurando de pincel. Ah, falando, lembrando aqui, falar em pincel. Eu pedi o reembolso na Shopee. Eu falei no vídeo anterior que eu tinha comprado as coisas na Shopping Time, mas não, foi na Shopee. Eu acabei pedindo reembolso porque os pincéis não chegou. Pense no ódio que eu estou. Eu podia ir na loja comprar o meu pincel, eu pedi pelo Mercado Livre. Fazer o quê? E agora eu estou tentando acertar a sobrancelha. Para quem perguntou, mês que vem eu vou retocar a minha sobrancelha, porque já está apagando já. É aquela cor, demora entre um ano, dois anos, depende muito aí da sua pele, né? Ela vai apagando. Dessa vez eu vou pedir para escurecer mais um pouquinho, porque ficou muito claro. Isso aí. Lápis na linha d'água. E eu botei para ficar bem marcante mesmo, porque eu estava afim. Passamos lá pela linha d'água, eu estiquei um pouquinho, para poder passar mais dentro ainda, para dar um efeito... Nada, gatinho. E continuamos ouvindo música. E, gente, eu botei um pouquinho de soro fisiológico no meu rímel, mas ele continua seco. Eu vou botar mais um pouquinho. E aí agora vamos passar a máscara de cílio. Enfia a máscara de cílio no olho. Eu sempre enfio a máscara de cílio dentro do olho. Aí agora você não pode enfiar o dedo para coçar o olho, porque senão vai borrar tudo, né? E fica assim, piscando, passando retardada. Fazer o quê, né? Voltamos a passar a máscara de cílio bonitinho. Sim, gente, eu vou trazer, eu vou comprar cílio expostiço para trazer para vocês, tá bom? E agora é a hora da mágica. Aí eu estava limpando, porque melou de máscara, tá? Hora da mágica. Fecha o olho, tampa o olho. Olá! Voltamos com a maquiagem pronta. A base ficou toda no cabelo. Base, pó. Deixou minha raiz um pouco branca. E aí, o que vocês acharam da maquiagem de hoje? Vamos de caras e bocas aí, mostrando a make para vocês. Como se fosse uma profissional da área. Que a gente não é, mas a gente se vira, né? Então tá aí, meus amores. Mais uma make para vocês. Se vocês gostaram, não se esqueça de se inscrever no canal. Ah, deixa aqui as suas perguntinhas, porque eu quero fazer maquiagem e fala. Então eu vou selecionar todas as perguntas aqui dos comentários, tá bom? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau!